Olha aqui, ela, eu nunca vi no Brasil essa catraca sendo comercializada com R$2,00, quem inventou isso aqui para mim foi o pessoal de São Paulo, então, olha que interessante, uma moeda, duas moedas, olha lá, eu, que nem eu falei para você agora, prefiro que seja assim, uma moedinha aqui, outra aqui, mas nesse caso não teria como fazer esse tipo de coisa, a máquina, ela é de colocar aqui em cima a moeda, mas olha que bacana, deixa eu segurar com carinho aqui, caiu dentro da caixa ali, rodou, girou legal, máquina P.O., eu não sabia que dava para fazer isso aqui, eu andei, essa aqui já é a segunda caixa de catraca que o William manda para mim, mas ele tem mais uma caixa minha que está com ele lá, e eu na primeira mandei uma para fazer um teste e eu vi que ficou boa, e eu gostei mesmo, o cara conseguiu trocar a máquina P.O. aqui, foi muito bom, olha que curioso aqui também, selo de garantia ele colocou, ah, eu achei que era o selo lá de garantia quando eu comprei do fabricante, fabricante não, do importador, era uma empresa de Curitiba, eu sempre falo deles ali, e eles tinham etiquetinha desse jeitinho assim também, tem até etiquetinha lá, um selinho de garantia, essa aqui foi feita no ano de 2022, no mês 4 de 2022, selo de garantia, não removo, que legal, muito caprichado também, essa máquina aqui não tinha nada quebrado nela, essa catraca, a única coisa que tinha era a necessidade de fazer adaptação ali da catraca para 2 reais, era 1, passou a ser 2 reais agora.